E aí pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como desenhar uma maçã aqui Uma maçã realista Então pessoal, a gente vai começar aqui a fazer o esboço com o lápis Eu vou fazer com o lápis normal aqui, da Bic Evolution HB Eu vou começar aqui fazendo o esboço Aqui o esboço eu vou fazer bem no meio Eu vou fazer essa parte aqui mais alta E vou descendo aqui, fazendo tipo um circo Nessa parte aqui eu vou deixando ela mais baixa um pouco E aqui eu vou, à medida que eu vou descendo Eu vou afinando E aqui eu faço meio que uma curvinha Então é isso pessoal, o esboço da maçã é bem simples Aqui eu faço Uma, tipo uma Uma golinha aqui E aqui eu puxo o talo da maçã Aqui eu vou Fazer um pouco mais grosso aqui em cima Porque é a ponta do talo dela Eu vou só reforçando aqui A esboço aqui do lado Aqui eu vou Marcar algumas áreas que vai ser de luz Então é isso pessoal O esboço está pronto Agora eu vou Tirar o excesso do grafite E vamos às coisas que eu vou usar Eu vou usar o Sepia Que é uma cor É, puxada pro Preto Uma cor bem escura Pra fazer algumas áreas de sombra Vou usar o marrom Marrom Van Dyck Vocês podem ver aí o marrom A câmera não está focando muito Vou usar o vermelho Que é a Leirazin Crison Crison Número 226 Vou usar o Amarelo Limão Vou usar o Vermelho Escarlate E vou usar o Vermelho de Cádio Então é isso aí pessoal Vamos começar aqui Eu vou começar com A cor mais escura Que é o Sepia Vou começar Marcando essa área aqui Não vou começar Dada aqui Vou começar Marcando essa área Porque Ela tem uma Parte de luz aqui Então vou começar Marcando essa área Não vou Pôr muita pressão No lápis Vou marcar de leve Aqui eu vou Marcar essa área Aqui em cima também Sempre Com leveza na mão Pode ser Passar um lápis De forma Vai e vem Não precisa ser Circular Então eu vou Marcando toda essa área Que eu vejo que tem Um pouco É um pouco escuro Tem um pouco mais de sombra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E vou fazendo A partir Que eu vou Pintando pro meio Da maçã Eu vou fazendo Um degradê Aqui embaixo Eu vou reforçar Um pouco mais Sempre deixando as áreas Que tem luz Para dar um pouco de volume A maçã Eu vou Nessas áreas Eu vou marcando Mais forte Aqui onde eu vejo Que a cor Era um pouco mais forte Eu vou Passando novamente Para reforçar mais Para reforçar mais É Feito isso Com Com Cépia Aí eu já vou Vim com A segunda cor Que é o marrom Vou passar Por cima Do cérebro Já vou Fazer um Um pouco Aqui nessa área No final Da maçã No traço Final dela Vou passar Um pendileve Para definir O traço E vou Passar Essa cor Aqui por cima Do cérebro Já vou Vim buscando Um degradê Mais pra cima Nesse lado Aqui eu também Reforço Um pouco E vou passar Um pouco Um pouco Que é Nesse lado Mais pra cima E aí Vamos lá E aqui também eu vou passar em toda essa área aqui que eu passei o CEP, eu vou vir com marrom também vou dar uma reforçada aqui nas cores pessoal, passei o marrom agora agora eu vou usar o lápis vermelho de cádimo que é uma cor vermelho um pouco mais forte não vou passar ele muito forte vou passar ele de forma suave aqui tem um pouco assim pro vermelho indiano então eu não quero passar ele muito forte senão a maçã vai ficar um pouco estranha então só as cores de início que eu vou passar pra reforçar um pouco pra fazer a mesclagem de cores lembrando que pra esses desenhos a pessoa tem que ter um pouco de paciência desenho realista porque você vai ter que ficar sobrepondo cores pra chegar a uma cor que você queira você não vai usar só uma cor ou duas as vezes alguns desenhos você usa uma cor ou duas mas a maioria você tem que fazer uma mesclagem muito grande de cores pra chegar a uma tonalidade que você realmente queira então aqui eu vou fazendo um círculo aqui vou deixar um ponto de luz que tem aqui lembrando que desenho realista é pra quem não entende é baseado em luz e sombra você precisa entender de luz precisa entender de sombra precisa entender de integrar a d pra você realmente fazer desenhos realista né então aqui como vocês podem ver a maçã já vai tomando forma não necessariamente nas cores né mas o formato da maçã assim já vai aparecendo algumas luz e sombra isso a gente vai construindo com o tempo é só para dar um excesso de gráficos que tem aqui e aí e aí vou passar aqui por cima também reforçar bem e aí e aí e aí e aí essa parte aqui tem um pouco de luz pessoal então eu vou passar o lápis aqui bem de leve não é uma luz tão intensa então vou passar bem de leve aqui e aí para não ficar tão marcada a área e aí 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 vou reforçando colocando vou fazendo movimentos circulares aqui para mesclar mais para juntar mais as cores que estão um pouco separadas e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos pensar, esse é um processo um pouco demorado, você vai demorar um pouco para conseguir bons resultados, uma carga horária maior, não adianta você fazer com pressa, você não vai conseguir fazer uns bons trabalhos, então você vai ter que trabalhar muito tempo aí no desenho para que isso aí é um bom trabalho. Então é isso aí pessoal, passei aí o vermelho de cádimo. Agora eu vou passar o Aridazin Crisum. Vou passar ele bem forte aqui nessa área aqui onde eu passei, primeiro eu passei o Sepia. Vou passar de forma bem intensa. Aqui em cima nessa área também aqui onde eu passei o Sepia com o mais forte, vou passar ele bem intenso. Reforçando bem, colocando mais pressão na mão. Vamos lá. 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 É, aqui embaixo também eu vou, nessa parte aqui eu não vou reforçar tanto, porque aqui tem um pouco de luz da maçã, então eu não vou pôr tanta força. Vou passar um pouco mais de leve, vou deixar essa parte branca aqui porque tem uma luz bem intensa aí, que fica branco, então eu vou deixar aí esse ponto de luz. Essa parte aqui eu já vou buscar escurecer bem, passar o lápis um pouco com mais força. Aqui embaixo também eu vou buscar trazer mais força, mais pressão no lápis. Então, vamos lá. Aqui também eu vou trazer, colocar bem força no lápis, porque é um ponto mais de sombra. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, a maçã já vai se tomando forma aqui. Como vocês podem ver aí no vídeo, que não é um processo complicado. aí o vídeo vai ficar em tempo real aí para vocês acompanhar aí. Para quem tem dificuldade de desenhar aí, eu procurei vídeos assim no YouTube e não achei. Vamos desenhar uma maçã realista assim, a pintura em si. Não tem um acharo, né? Pelo menos em português, que foi o que eu procurei. Eu vou deixar aí, sei que muita gente procura aí no canal, ensina a desenhar isso aqui e tal. Então, eu vou estar trazendo vídeos assim. Essa parte aqui eu não vou escurecer tanto, porque eu ainda vou vir com outras coisas. Essa aqui eu vou reforçar bem, porque é uma área que tem bastante sombra. Onde eu passei o sépia. Então, eu posso reforçar bem aqui. E aí E aí Eu vou passando bem de leve aqui. Aqui também eu vou passar bem de leve. Aqui a gente pode fazer em movimentos circulares, porque as coisas vão ficar bem juntas. Então, é bom passar em movimentos circulares. Como vocês podem ver aí, eu vou rodando o lápis. Esse ponto de luz aqui eu vou deixar mais intenso que aqui em cima. Bom pessoal, já estamos informados da maçã aí, agora eu vou vim com a última cor aqui com o vermelho escarlate, vou dar uma reforçada aqui na maçã aqui, pelo meio, não vou passar ela na toda, vou apenas dar uma reforçada nas cores, aqui é um vermelho mais forte, mais intenso, essa cor eu vou passar mais aqui no meio só, para dar mais um pouco de volume. Eu volto reforçando aqui. E aí E aí Bom pessoal, agora eu vou utilizar o amarelo limão aqui. Quebrou a ponta aqui, mas tudo bem. Eu vou utilizar apenas em alguns detalhes aqui. Aqui do lado, aqui no meio um pouco, e aqui em cima eu vou utilizar ele um pouco no lugar onde tem o talo dela, e vou passar um pouco de marrom para não ficar um amarelo tão forte. Pessoal, agora eu vou voltar com o CEP para fazer o talo dela. Vou escureçar todo esse lado aqui. Vou botar muita pressão no lápis para que fique bem escuro. Qualquer coisa eu uso preto também. Qualquer coisa eu uso preto também, qualquer coisa pode usar o preto. Agora eu vou usar o marrom. Agora eu vou usar o marrom. Eu passo nesse lado de cá onde tem a luz. Um pouco mais de luz. E realmente usar o preto aqui nesse lado para reforçar mais. E aqui embaixo, onde tem a sombra da maçã, eu vou usar o preto também. Para fazer a sombra dela aqui embaixo. Porque eu acho que ele não descobriu algumas coisas além disso, Bom pessoal, ainda faltam alguns detalhes aqui Eu vou vir com o sépia novamente Vou reforçar aqui Fazer a sombra aqui As pontas que ela tem mais escuro Vou passar o sépia de forma bem intensa Que eu vi que ficou um pouco fraco Vocês podem fazer isso Nessa área aqui também Que eu vi que ficou Não ficou tão intenso Volto com essa cor Só que eu não vou deixar só nessa cor Como vocês podem ver Ainda vem um Com outra camada de vermelho ainda Para reforçar Aqui eu vou voltar com a alingazinha E vou reforçar Passar com bastante força 10x 15.000 10x 15.000 São 15.000 Em Warner Mercedes E aí Algo E aí E aí aqui nesse ponto aqui eu vou botar bastante força bom pessoal aqui agora eu vou utilizar vocês podem utilizar o branco eu vou utilizar esses blender para mesclar aqui um pouco esse ponto de luz mas se você não tiver esses blender você pode utilizar o branco ele é um ótimo lápis para se mesclar as cores eu não vou passar em toda a pintura eu só vou passar em algumas áreas e aí bom pessoal então aqui eu vi que eu vou ter que usar mais alguma uma cor aqui que é o o cinza claro nesse lado aqui na verdade eu vou ter que usar duas cores vou utilizar o cinza claro e o cinza escuro eu vi que tem uma cor um pouco diferente aqui nesse lado aí eu vou passar aqui o cinza escuro para dar mais um efeito de luz e sombra né que a gente vai passando aqui dá um efeito bem legal então pessoal é isso ai, uma ação ta feita ai, quem gostou ai deixa um like, deixa seu gostei, deixa um comentário ai, o que que você quer ver no próximo vídeo, se eu devo falar mais alguma coisa que eu não falei, então é isso ai, espero que ajude vocês de alguma forma, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.